De Noite Vou tentar sair contra você Mas se não der não vou nem querer saber Se não te encontro vou com outro eu quero ter prazer Rotei a noite e você me deixou na mão Por isso hoje estou tão tento estou com tensão Já não dá mais pra segurar estou com tensão Rotei a noite e você me deixou na mão Por isso hoje estou tão tento estou com tensão Já não dá mais pra segurar estou com tensão Se inscreva no canal E tchau E você me deixou affrontar E você me deixou em Kesão E eu pego nesse dan trouble